Arão No Egito, um homem chamado Arão tinha um irmão mais novo, Moisés. Depois de falar com Moisés em uma sarça ardente, Deus disse a Arão para encontrá-lo. Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas da escravidão, mas ele teve medo de falar com o poderoso rei Faraó. Deus sabia que Arão poderia ajudar, então pediu a Arão que falasse por Moisés. Juntos, eles compartilhariam a mensagem de Deus com o Faraó. Arão e Moisés visitaram o Faraó e pediram para libertar os israelitas. Faraó não acreditou neles e queria provas do poder de Deus. Arão jogou seu cajado no chão, e ele se tornou uma cobra. Os magos do Faraó tentaram o mesmo, mas a cobra de Arão comeu suas cobras. Ainda assim, o Faraó não ouviu e se recusou a libertar os israelitas. Depois de muitos milagres, os israelitas ganharam a liberdade. Mais tarde, Moisés subiu ao Monte Sinai para conversar com Deus, deixando Arão no comando. No entanto, os israelitas ficaram impacientes e pediram a Arão um Deus. Infelizmente, Arão fez um deserro de ouro para eles adorarem, quebrando os mandamentos de Deus. Quando Moisés voltou e viu isso, ficou chateado. Arão sentiu vergonha e pediu perdão. Apesar de seus erros, Deus tinha um plano para Arão. Ele e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes para o povo. Arão tornou-se o primeiro sumo sacerdote. Ele foi um líder especial, ensinando os israelitas sobre Deus e ajudando-os a orar. Como sumo sacerdote, Arão ofereceu sacrifícios a Deus, orou pelo povo e os guiou a amar e seguir a Deus. Arão e sua família serviram como sacerdotes por muitos anos depois.